Você sabia que a cada dois meses e meio o conhecimento médico dobra no mundo? Com o conhecimento médico crescendo tão rapidamente, como que você faz para conciliar os seus estudos? Você tem que direcionar o seu tempo para descansar e para estudar. Você também tem que procurar fontes que te forneçam informação de forma fidedigna, fontes confiáveis que você possa estudar rapidamente e colocar na prática. No nosso portal da Áfia, você consegue direcionar para a sua área, para o seu momento de vida, se você atende mais emergências, se você atende mais consultório, para você procurar vários artigos e poder se atualizar de forma rápida. Mas não adianta ficar estudando, estudando, estudando e não parar para descansar. Seu corpo, seu cérebro precisa de um momento, precisa de saúde, precisa de sono, de alimentação adequada, de atividade física, para que você possa sedimentar tudo o que você estudar. E aí você, me conta, quais são as suas estratégias para aprender mais e para conciliar o estudo e a sua vida prática? Até mais!